Agora a gente fala de turismo aqui no BG, né? E falar desse segmento é pensar em ações para fomentar cada vez mais o setor. Governador Valadares recebe o Fórum de Turismo idealizado pelo CONTUR. O CONTUR é o Conselho Municipal de Turismo, né? Para discutir estratégias para a prática do turismo aqui na cidade, querida de Governador Valadares. A reportagem está aqui. Chegou a hora de conhecer as novidades, trocar experiências, fazer contatos e pensar políticas públicas para um dos setores mais importantes de Governador Valadares. A cidade conhecida como Capital Mundial do Voo Livre e que tem como um dos seus principais pontos turísticos o Pico da Ibituruna, recebe o Fórum de Turismo que tem como objetivo fomentar o turismo em uma das principais cidades do leste do estado. O Fórum tem o objetivo de colocar o trade de turismo na mesma página de conceitos e inovações que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então nós trouxemos pessoas que são referências para que a gente possa discutir como nós trataremos as políticas públicas municipais para a gestão dos próximos quatro anos. O evento começou nesta segunda-feira. Nesta terça-feira, um café da manhã foi ofertado aos palestrantes e ao público que se inscreveu e prosseguiu com rodas de conversas temáticas envolvendo a gastronomia, turismo na natureza e aventura com convidados importantes. As pessoas que estão aqui são de renome nacional e até internacional e elas vão sentar conosco para ajudar a construir o nosso plano municipal de turismo que será executado. É muito importante a participação dos interessados, do trade, da sociedade civil organizada. Carlos é um dos palestrantes convidados e vai mediar um painel sobre turismo de natureza. Ele destacou a importância do evento para a cidade. Esse painel que está ocorrendo, que é voltado para turismo de natureza, ele é super importante para dar subsídios de diversos assuntos como formação de trilhas, de longo curso, de exploração do rio através de canoagem, da montanha através de voo livre e outras atividades de turismo de aventura como atividades verticais, rapel, escalada e tudo mais. Então esses subsídios, assim, as pessoas que são os atores do turismo da cidade, seja do setor público ou do setor privado, alinham ideias e veem possibilidades de futuro para o desenvolvimento das atividades. A partir de agora, um planejamento estratégico de turismo será apresentado e executado para os próximos quatro anos. Vamos construir o direcionamento estratégico que será votado pelo Conselho. Ele vai ser construído hoje com a participação das pessoas que estão aqui, da sociedade civil, de interessados, com essas pessoas que vieram para nos monitorar, que são os palestrantes, convidados. E depois nós estaremos construindo as ações que serão realizadas nos quatro anos e aí numa parceria com a Comissão de Transição Específica do Turismo Municipal para a gestão dos próximos quatro anos do prefeito Coronel Sandro eleito. O governador Valadares é conhecido por sua natureza exuberante com áreas de preservação ambiental e é um dos destinos ideais para os amantes do ecoturismo. Agora, as ações discutidas neste evento vão ajudar ainda mais no incremento do setor na cidade. O CONTUR, ele monitora o planejamento. Então, a gente tem que prestar contas, enquanto município, ao Conselho Municipal para até entender como é que estão sendo aplicados os recursos do Fundo de Turismo, qual é o direcionamento que está sendo dado à divulgação do nosso destino turístico, como que estão as políticas de destino turístico seguro e responsável, né? Como está acontecendo isso? É um colegiado que é uma instância municipal de governo do turismo que funciona fiscalizando as ações do poder público. E para quem tem casa e é amante da natureza, Carlos faz um convite. Então, o governador Valadares tem um potencial gigantesco aqui, né? Não só com o Pico de Bituruna, mas também com outros distritos que têm características diferentes aí, com cachoeiras, com morros, com vistas para o rio, né? Então, assim, é importante que o próprio Valadarense, né? Ele conheça, se sensibilize aí sobre quem são essas pessoas que atuam no turismo formal da cidade, conheça os atrativos com esse olhar turístico, né? E possa divulgar, né? Ter aquela sensação de pertencimento e divulgar o município para quem vem de fora, né? As pessoas cada vez mais encherem a cidade, né? E utilizarem a cidade da melhor forma possível. É, tem muita coisa para se conhecer, né? Parabéns ao Rony, só aí, pela reportagem. Tem muita coisa para se conhecer, hein, governador Valadares. Valadares tem muita cachoeira, sabia? Alamonê, região aqui, tem cachoeira. Ah, por exemplo, Pico de Bituruna. Você que está assistindo o Balanço Geral aí, dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado aí, ó, na sua casa aí, na empresa. Pergunta ela se ela já foi lá no Pico de Bituruna. Pergunta se ela é valadarense. Valadarense que não foi no Pico de Bituruna? Tem que ir, rapaz. Outra coisa, viu, Lamonê? A primeira experiência de acessar o Pico de Bituruna, esse maior cartão postal turístico nosso, tem que ser subindo a pé. Faça isso quanto antes, adolescente. Depois você sobe de carro, de avião, do que você quiser. Subir de paraglider? Não, só desce. Viva o turismo. Viva o governador Valadares, né? É...